Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer essa árvore de enfeite, né? Ela é bem simples, bem fácil de fazer. E vamos lá aprender, então? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer seis correntinhas. Então, nós vamos fazer assim, seis correntinhas. Aqui, eu já dei o nozinho inicial. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos fechar com um ponto baixo. Fechamos aqui o círculo. Agora, nós vamos fazer quatro pontos altos, começando com três correntes. Uma, duas, três. Vai estar representando o primeiro ponto alto. Então, vamos fazer mais três agora. Um, dois, né? Temos dois, três, e quatro. Agora, quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E vamos prender ali na primeira correntinha do primeiro ponto. Um ponto baixo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos subir três correntes. Uma, duas, três. Fazer mais um, mais uma correntinha. E trabalhar pontos altos aqui, nas próximas correntes. Vamos fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Pular os pontos altos. E no próximo espaço, trabalhar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. No próximo espaço, mais quatro pontos altos. Aí, fazemos quatro pontos altos aqui no espaço. Um, dois, três, quatro correntes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais quatro pontos altos. Um. Dois. Um, dois, três, quatro, três, quatro correntes. Um, dois, três, quatro correntes. Um, dois, três, quatro. 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 Quatro correntes. Um, dois, três, quatro. pontos altos. Um, dois, três e quatro. Então, aqui já fiz quatro. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E aqui nós vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. E vamos prender na terceira corrente daquela primeira que nós fizemos. E esse vai se tornar o nosso quarto ponto alto dessa sequência aqui. Ele fica assim, um triângulo. Então, aqui fiz quatro correntes. Vou fazer um ponto alto aqui na corrente de base. Uma corrente. Dois pontos altos. Aqui nessa sequência de baixo. Um. Uma corrente e outro. Uma corrente. E agora, trabalhamos quatro pontos altos aqui na corrente, né? Nesse espaço. Um, dois. Três. Quatro. Quatro correntes. Duas, três, quatro. Mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Um ponto corrente. Fazemos um ponto alto. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto aqui na correntinha da carreira de baixo. Um ponto alto. Uma corrente. Dois pontos altos. Um. Uma corrente. Dois. Uma corrente. Agora, trabalhamos quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma, duas, três, quatro correntes. Um. Dois. Três. Quatro. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Um ponto alto na correntinha de baixo. Uma corrente. Um ponto alto na correntinha de baixo. Dois pontos altos. Um. Uma corrente. E dois. Um. Uma corrente. Quatro pontos altos no espaço de baixo. Dois. Três. Quatro. Quatro correntes. Duas, três, quatro. Dois. Um. Dois. dois, três, quatro. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, e uma corrente, fecho com um ponto baixo aqui na terceira correntinha do começo da carreira. Aqui fechei o trabalho, vou correr com o fio com dois pontos baixos, só mais um ponto. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, nesses pontos centrais, aqui, esses quatro pontos, nós vamos fazer a sequência de pontos altos. Vou pular aqui o primeiro e o último dessa sequência. Vou começar aqui. Prendendo a linha. Vou fazer três correntes, um ponto alto, aqui nessa corrente. Ponto alto, ponto alto. E um ponto alto. E um ponto alto. E um ponto alto, tem uma corrente. Tchau, tchau.